Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo fecha a renovação de Cano até 2025. Clube e zagueiro chegam a acordo de valores, e defensor vai assinar novo contrato nos próximos dias. Vínculo teve aval de John Testor está decidido. Cano fica no Botafogo. Clube e staff do jogador chegaram a um acordo nesta terça-feira, e o defensor vai assinar a renovação do contrato, que acabaria no final desse ano, até dezembro de 2025. O novo vínculo teve o aval de John Testor. Mais como e todo mundo no Rio, São Paulo, Nova Iorque e Paris diz Maria Zilda mais FGTS tem dois saques de mil reais esta semana. Amanhã, 11 e sábado. 14. Veja quem recebe mais VW investe 10 bilhões de euros em eletrificação. E exibe novo automóvel. Veja também tópicos como terminou o jogo do Botafogo. Em que ano foi fundado o Botafogo? Em que time o jogador Cano joga? Cano, Botafogo, Cano, Chelsea, Cano, Corinthians, Cano, Jogador, Cano, Nigéria, Cano, Restaurante, Cano, Vasco, Cano, Wikipédia. Quais são as novidades do Botafogo? Qual a cidade do Botafogo e Ribeirão Preto? Qual o resultado do jogo do Água Santa? Quantos anos tem o Cano? Quantos Botafogo tem no mundo? Quantos gols Cano tem na carreira? Quantos gols tem Cano do Botafogo? Quantos títulos tem o Botafogo? Quem chega no Botafogo 2022? Quem é Cano jogador do Botafogo? Quem ganhou a Copa Paulista? Quem tem mais títulos Flamengo ou Botafogo? Vai e vem do mercado da bola 2022 Botafogo?